Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica em Lendas Brasileiras O Irapuru Os nativos da floresta amazônica contam que no sul do Brasil existia uma tribo de índios valentes e que um dos guerreiros era apaixonado pela filha do cacique. Ele era um rapaz forte e inteligente e a moça era bonita e delicada. Os dois se conheceram numa festa da tribo e logo se apaixonaram. Mas havia um problema. O cacique já tinha prometido que sua jovem filha se casaria com outro guerreiro. Mesmo assim, o casal namorava escondido. E sempre que o cacique saía para caçar ou pescar, os dois apaixonados se encontravam. Certo dia, a índiazinha, incomodada com aquela situação, disse para o seu amado Temos que contar para o meu pai sobre o nosso namoro. Ele não vai nos perdoar se descobrir essa traição. O guerreiro passou dias e dias pensando em como falar com o cacique sobre o seu namoro com a linda índiazinha Mas não conseguia descobrir uma maneira Então, o cacique acabou descobrindo tudo por conta própria e, adivinha, ficou furioso. Isso foi uma traição! Guerreiro não trai cacique! E filha de cacique já é prometida para outro homem! Vocês vão pagar por isso! Muito brabo, o cacique invocou Tupã Tupã, peço que o guerreiro que se apaixonou pela minha filha Seja transformado em um pássaro e passe o resto da vida voando pelas matas A índiazinha, desesperada, gritava Não, pai, por favor, não! Eu me caso com o guerreiro prometido, mas não faça mal, meu amado! Mas Tupã atendeu ao pedido do cacique E transformou o jovem guerreiro num pássaro, chamado o Irapurô Muito triste por ter perdido a sua amada O guerreiro agora, em forma de pássaro, cantava todos os dias ao amanhecer Por 5 ou 10 minutos, bem pertinho da oca onde dormia a índiazinha Fazia isso para matar um pouco da sua saudade Quando soube disso, o cacique ficou louco da vida Reuniu os maiores caçadores da tribo para capturarem um pássaro Ao saber dos planos do pai, a índiazinha correu para avisar o pássaro no meio da floresta Ele precisava fugir para bem longe Não vou fugir, ficar longe de você é pior do que a morte Exclamou o jovem transformado em pássaro E a índiazinha respondeu Mas se eu souber que você está vivo, minha tristeza será menor Porque em algum lugar você continuará cantando nosso amor Então, o pássaro saiu voando, sem destino Até chegar ao norte do Brasil, na floresta amazônica Onde vive até hoje Essa é a história do irapuru Um pássaro raro, de cor avermelhada Que não se mostra facilmente Quando ele canta, o som é tão bonito Que todas as outras aves da floresta se calam Segundo a lenda, quem encontra um irapuru Tem qualquer desejo realizado Pois este pássaro é o símbolo mágico da felicidade E é por isso que os indígenas o respeitam tanto E transmitem a sua história de geração para geração Quem gostou, bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo!